O homem que mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca. Tido deste episódio, negócios de carros ao som de trompete na mente confusa de um idoso. Eu ontem escavei na mina das histórias bizarras contadas na primeira pessoa do site Bored Panda, que pediu a pessoas histórias com finais inesperados. Eu hoje trago mais umas, começando por uma extremamente rápida, mas que tem o seu encanto precisamente por isso. É alguém que escreve, o meu carro foi roubado, o ladrão tentou vendê-lo. A quem? Ao meu pai, sem saber que ele era meu pai. Obrigado e bom dia. Rápido. Tão simples, não é? O que é que me diz este carro? Vendo-o a bom preço. Ah, é o carro do meu filho, roubado na semana passada. Ah, bolas. Estão lindos, 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 é o pai não saber que era o carro. E comprar. E comprar e mostrar o filho. Olha só a pechincha. Comprei, sei o barato. Olha o negócio. Bom, e as histórias surpreendentes, não param. Uma senhora que decidiu assinar o seu depoimento na internet como Lost in Somebody's Mind, poético, partilha uma história de há muitos Halloween. Uma história sobre o desespero a que uma filha consegue fazer uma pobre mãe chegar quando se é orgulhosamente freak. Diz ela, era eu uma adolescente, há uns 25 anos, tocava trompete na banda da escola, houve uma parada de Halloween, mas infelizmente eu não tinha investido em qualquer máscara, então decidi, em cima da hora, pôr um enorme lençol preto por cima da cabeça, com um buraco para o meu rabo de cavalo sair, outro para ter a cara à mostra e mais dois para os braços. Várias pessoas me perguntavam o que raio é suposto por seres. Eu não tinha uma resposta. Dizia, não sei, acho só um coiso. Acho só um coiso é uma tradução minha livre de I'm a Oasit. Mas acho que coisa é melhor. Avancemos para a história adentro que é muito gira. Depois da parada, a minha mãe quis verificar o meu cacifo antes de irmos embora só para fazer uma vistoria de surpresa a alguma coisa não permitida que eu tivesse lá dentro. Meu Deus, eu nunca fiz uma vistoria de surpresa ao cacifo do meu filho na escola dele. Deveria fazer. Vocês fizeram vistoria de surpresa aos cacifos? Não. Hã? Esta mãe é esquisita, não é? Como assim? Fazer uma vistoria ao cacifo da escola? Se calhar ela suspeitava que ela andasse a fumar umas coisas. Mas a mãe foi à escola? A mãe foi à escola. Fazer uma vistoria de surpresa? Pronto. Ao cacifo do filho? Ao cacifo da filha. A caminho dos cacifos, diz ela, passamos pelo auditório e reparamos que há um show de talentos mesmo a começar. A minha mãe começa a pressionar-me para eu entrar no show a mostrar como toco bem trompete. E eu naquela fatiota de coisa. Quando chegou a minha vez de ir ao palco, eu ainda não tinha qualquer ideia do que iria cantar. Sei que me sentia ridícula com a minha vestimenta de Halloween, uma vez que naquele evento não havia ninguém vestido de nada, a não ser que fossem lá fazer balé ou ilusionismo. Atenção, isto lembrou-me o dia em que na escola primária e no carnaval, já contei esta história, eu decidi ir vestido com uma personagem de telenovela, Dona Xepa. Uma referência que para o Manel deve ser tão estante no tempo como a idade média é para mim. Mais ou menos. Eu nunca me arrependi tanto de uma máscara, sobretudo porque não parecia Dona Xepa, tinha uma bata da minha avó, rugas desenhadas na cara com caneta bico azul, eu parecia só um fugitivo de um hospício. Dona Xepa era de que novela, desculpa? Era uma novela chamada Dona Xepa. Era mesmo? Era Dona Xepa? Sim, sim, sim. Era mais ou menos contemporânea de uma novela que também me valeu. Eu sempre, não sei vocês, eu sempre te adestei o carnaval. Nunca quis mascarar-me, mas um dia os meus pais acharam que era boa ideia mascarar-me de O Astro. Era Francisco. Fizeram-te um turbante. Francisco, sim, um turbante e mais. Há fotografias disso junto ao Monumento de Gacotinho. É pá, tu devias publicar isso. Não devia, não. Não, não. Mãe, destrói esses álbuns. Imagina o teu ar em fãs. Diz então esta pessoa, lá fui eu pelo corredor central até ao palco, trompete na mão a pensar o que raio iria eu tocar no estado de nervos em que me encontrava. À medida que passava pelas pessoas, ouvia sussurros. Mas ela está vestida de quê? E quando vou assumir os três degraus que me levavam ao palco, tropeço e caio porque sou super desastrada à frente daquela multidão toda. Ok? Isto parece um pesadelo, só falta cair nos dentes todos. Felizmente não aconteceu. Diz ela, levanto-me e começo a tocar como se tivesse alguma ideia do que ia fazer. Primeiro, ajo de uma forma tola e uso o trompete para imitar um pato e faço uma dança parva enquanto improviso uma versão de uma das mais básicas canções que se pode cantar, Three Blind Mice. Há uma quantidade de miúdos no público a rir. Vejo o rosto da minha mãe contorcer sem horror, desgosto e humilhação. Claramente revoltada por eu não estar a levar isto a sério. Tenho pena, mamã. Esta é a minha hora de brilhar em toda a minha gloriosa e parva bizarria. Abano o meu rabo de cavalo que sai do lençol preto. Toco medleys mal enjorcados de velharia jazz que os espectadores mais velhos devem conhecer. Termino a fingir que estou a nadar debaixo d'água. Toco Underdacy do filme A Pequena Sereia, que aprendi a tocar um ano antes. E termino a simular que me estou a afogar enquanto deixo os 3 graus do palco, mas desta vez sem cair. Vai lá. Aproximo-me da minha mãe, diz ela, que me leva para um corredor deserto para ter um ataque de fúria e dar-me uma reprimenda que durou uns sólidos 10 minutos enquanto os últimos concorrentes apresentam os seus números. Ainda irritada, a minha mãe decide retomar o seu plano inicial e revistar o meu cacifo. Não fosse estar carregadinho de drogas. Já eu arrumo o meu trompete, espero por ela à porta do auditório, enquanto vou e-se o apresentador anunciar os vencedores. E foi assim que fiquei a saber que ganhei o primeiro prévio. Olha! Olha! Não é incrível isto? E a mãe agarrada ao cacifo. Eu adorava que ela tivesse continuado a descrever o resto do dia, nomeadamente o que é que disse a mãe quando ela foi ao palco receber a medalha. Bom, e tenho ainda esta deixada no Reddit por um senhor. No último ano, diz ele, no último ano da vida do meu avô, ele já estava com dificuldade em entender a realidade à sua volta. Antes de ser levado para um hospital, ele passava o tempo a queixar-se do homem que vivia na sua casa, de como ele aparecia à noite e mexia e usava as coisas dele. A minha avó pacientemente passava os dias a dizer-lhe que não, que não havia mais ninguém ali. O médico aumentou a dose de medicamentos precisamente porque ele estava a delirar e a perder cada vez mais o contacto com a realidade. O meu avô morre, diz ele, estamos todos no velório, e surge um senhor que nem toda a gente da minha família conhecia. Tratava-se de um velho amigo da minha avó que apareceu para dar o seu apoio, sendo aquela uma pequena cidade, não é nem vulgar, pessoas aleatórias surgirem em velórios que de alguma forma tinham conhecido o falecido, a dada altura das suas vidas. Passa-se um ano e a minha avó confessa que anda a sair com uma pessoa. E é quem? O senhor do velório. Até aqui nada de estranho, até achámos que o senhor era muito querido. Pouco tempo depois a minha avó deixa escapar. Estamos juntos já há três anos. Ora, por essa altura o meu avô tinha morrido há dois. E foi assim que percebemos que este homem era a pessoa que o meu avô, supostamente demente, andava a ver tudo neles lá em casa. Que horror. Oh, avô, tome lá a medicação. Vamos aumentar o... Estou-vos a dizer que anda um homem cá em casa. Pois claro que anda, avô. Doutor, suba-lhe a dose. Ainda ontem ele e a tua avó estavam a dançar nos... Doutor, suba a dose, caneco. Meu Deus. Coitado do senhor. Mas também a avó foi pouco perdente, não é? Pois foi. Já estamos juntos há três anos. Não, não, o pior é imaginar essa conversa que a avó tinha com o resto da família. O vosso pai está muito mal. Está muito mal. Estou não imaginando. O vosso pai não está a dizer que eu estou aí a dançar com o senhor. Como é possível realmente? Aumenta a dose. O vosso pai não está a dizer que a avó tinha com o senhor.